ZIIIIIIIA salvaria Peixe os garoto brincar Peixe os garoto brincar poriPori Mori, 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 mor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ojeita E se na catbra tu vai cav! Ex incluso na caa tudo vai cav! Quando eu tô na caa... Vai no Toma Toma Vai Vai no Toma Toma O Pira e Vai no Toma Toma Vai Vai no Toma Toma Vai Vai no Toma 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 Você não sentiu a frase Jesus, calor, tu brinca 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 Amém. 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 Gigi Gigi Gaiinha Deixe os garoto brincar Esses garotos brincam 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 Esses garoto brinca 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 Para cima da hora, para cima da hora, para cima da hora Para cima da hora Para cima da hora, 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 para cima da hora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau